Se você é nova aqui neste canal, eu sou Sueli Rocha e o canal é Frequência Teta. Hoje nós vamos conversar sobre como a vida intrauterina afeta você. Você já havia pensado nisso? Nós vamos falar sobre a gestação. E para que você se sinta melhor, se você ainda não assistiu a de concepção, quando eu falo hoje, resgatar o momento sagrado, feminino sagrado, masculino sagrado, seria interessante que você parasse agora essa aula e voltasse à aula anterior da concepção. Porque aí nós vamos nos entender melhor e você vai se entender melhor ainda. Hoje nós vamos falar sobre esses temas. Alma humana, tendência a se esconder, mãe doente, pai ausente, mãe viciada em querer voltar ao útero e sentir-se limitada no crescimento. Isso aqui é relacionado a você, né? Temos mais tarde lá, quase no finalzinho da aula, os livros indicados para leitura. Como é que se escolhe o nome de um bebê? Você já havia pensado nisso? E download. Então, comecemos para que você comece agora a ser instigada. Se for possível, lembre de ficar respirando, ok? Não esqueça disso não, hein? Porque se você esquecer, você pode ficar achando a aula muito pesada. E a aula é para ser leve. O que é alma humana? A alma humana é aquela parte do ser que traz a racionalidade, a inteligência, o pensamento, pelo que ela é espírito, que anima um corpo sensitivo e intelectivo. E isso ocorre 40 dias, a criancinha lá na concepção já tem essa alma, ok? Então, repara uma coisa, isso aqui é alma humana, mas é um espírito. Por isso que o trabalho da concepção é muito importante. Imagina essa alma humana quando descobrem e dizem, tem um bebê em mim, ou minha mulher tem um bebê. Então, aqui é que está uma grande dificuldade. Daí, a dificuldade em discriminar seus sentimentos da mamãe. Porque essa alma humana se liga pelo cordão umbilical à alma da mamãe. E tudo que a mamãe sente, o feto sente. Então, o que é? O mãe e o feto funcionam como uma alma só. Então, você está vendo que lá no final dessa gestação vão ter surpresas, certo? E, às vezes, até a mamãe tem uma surpresa não muito agradável. Que governa os dois corpos. Então, essa união vai governar mãe e feto o tempo todo da gestação. São campos vibracionais em contato íntimo. Você já havia pensado nisso? Porque, em geral, a gente só pensa, né? Ah, o bebê está lá no ventre da mamãe, sendo carregado, nutrido, amado. Então, está tudo bem. Mas esquece que mamãe é uma alma humana, que tem racionalidade, que tem inteligência, que pensa. E que isso aqui tudo, sentimentos, gente, mexe na mamãe. Quando mexe na mamãe, o que ocorre? Muda o sabor. E o bebê, aos dois meses, ele já começa a desenvolver tato e sabor e gustação. Então, se mamãe alisa a barriga, está feliz da vida, tudo bem. Mas imagina quando isso não ocorre e o gostinho lá dentro está ruim. Olha como é que esse bebê sente isso tudo, porque ele está ligado à mamãe. E o que vai havendo, então, entre essas duas almas? Comunicação telepática. E você percebe que, assim, depois disso, mamãe ainda faz, muitas vezes, mantém essa comunicação com o bebê, né? Quando o bebê já está do lado de fora. E repara uma coisa, essa comunicação telepática ocorre, mesmo que mamãe não tenha essa consciência. De que ela está trocando. E o bebê, enquanto está na barriga da mamãe, tem todo um processo de mielinização. Então, se ele sente que mamãe, quando ele começa lá a se mexer, mamãe não fica satisfeita, ela lembra que ela está grávida, o que ocorre? O bebê começa a ficar quietinho, se sentindo ali, sem possibilidade de se mexer. E aí nós vamos ver todas essas consequências, ok? A seguir agora. Então, guarda isso, que a alma humana é quando nós estamos em corpo físico, que mamãe e eu, bebê, estamos ainda como feto, estamos ligados, tá bom? E agora vem as características da vida pré-natal e intrauterina. Uma delas é a tendência a se esconder. Por que será que o bebê tende a se esconder? Como é que esse bebê, ou melhor, o feto, fica escondido? E como é que esse feto, mais tarde, vai perceber isso? Então, repara uma coisa. É muito importante que você, agora e a partir de hoje, não fique com minhocas na cabeça, ok? E fique querendo saber e perguntando à mamãe e à vovó. Não importa. E nem fique triste porque não conhece toda a sua história. Isso era muito normal as mães não conversarem com os filhos depois. Se você não sabe, você vai saber hoje sim. Porque se isso aqui, você não gosta de aparecer em público e você não gosta de se sobressair, estar em evidência, você já pode dizer assim, ah, Sueli, o que eu vou ter que trabalhar? Aqui embaixo já está a inocência e a facilidade. E nós vamos trabalhar isso no final do dia. Fique comigo, hein? Então, repara uma coisa. Por que que essas duas características? Características, eu não quero aparecer em público, eu não gosto de estar em evidência. Pode ser. Não significa que tenha sido uma tentativa de aborto. O que que acontece? Quando há uma tentativa de aborto, e vocês sabem, lembra da alma que eu falei que é unida à mamãe? Essa alma é tão esperta, esse bebê, porque ele tem toda a capacidade divina perceptiva, só que ele não sabe o que é rejeição, rancor, ressentimento, culpa com a vida, sentimento de falta de apoio e luta para sobreviver, necessidade de sumir, sou fonte de complicação, medo de me manifestar e criar caos, situações perigosas. Ele não usa essas palavras, mas ele, lembra que eu falei já hoje, tem o gostinho. Isso aqui é coisa da mamãe. Ela não gostou de estar grávida, seja o motivo que for, não importa. Na concepção é que eu comentei sobre esses motivos, certo? Só que ela sentiu, às vezes ela nem tentou, ela nem conscientemente, ela não tomou aquilo, mas passou um pensamentozinho. Se você conhece o valor das ondas cerebrais, às vezes naquela horinha ali que ela está quase dormindo, que a frequência baixa, ela vai entrando na onda cerebral teta, ela disse, ai meu Deus, olha que sufoco que eu vou viver. Era melhor que eu não tivesse estado grávida. É o suficiente. Eu tenho uma amiga que quando ela foi conversar com a mãe e perguntar, escuta, você queria me abortar, mãe? De que você descobriu isso que eu não falei para ninguém? Porque pela união das almas muda o sabor e a criança percebe que a mãe não está satisfeita e às vezes ela, sem querer, ela sente isso e ela passa a mão na barriga. Aí é que a percepção chega com a mudança, ok? Agora, outra característica. Imagine se a mãe teve abortos antes. Esses abortos, gente, podem ser provocados ou espontâneos, não importa. Às vezes, você sabe como é que os russos já descobriram? Que a mãe aborta sem saber no momento da menstruação. Então, vocês vejam a capacidade de percepção do útero. Fica isso tudo registrado, porque a alma humana é muito sensível. Nós é que no dia a dia, vamos trabalhando, vamos fazendo isso, vamos fazendo aquilo, e a gente nem se dá conta de quantas coisas o corpo está conversando conosco. Não é assim? Então, olha só. Se houve abortos antes, para alcançar, eu tenho que tentar várias vezes. Se você fica tentando, tentando, tentando para alcançar algumas coisas, lembre, isso foi lá, você não precisa continuar tentando. Você pode agora ser mais clara, ter mais facilidade para olhar o melhor caminho para você. Sentimento de não aceitação, de não valor. Se você fica naquela historinha assim, ah, ninguém reconhece o meu valor. Ah, meu chefe não reconhece o tanto que eu trabalho. Eu não sou aceita. É o momento de você trabalhar o quê? Agora eu me aceito. Eu reconheço o meu valor para que esse trabalho seja feito aqui. Conflito com autoridade materna. Às vezes, muita criança depois, se você é adulta, ainda vive num conflito para quem é que manda aqui, principalmente se você mora com a sua mãe, e você às vezes não fala, mas fica com raiva. A mãe sempre será a rainha da casa. E você é a princesa. Você quer aprender bem a ser a rainha da casa? Olhe para a sua mamãe. Se você gosta da forma como ela é a rainha, ok. Mas lembre-se de uma coisa. Quando você for a rainha, com a sua parceria, você tem que aprender a ser a rainha de acordo com a comunicação normal com a sua parceria, ok. E muita gente tem conflito e fica assim, com raiva, né, dentro de casa porque é a princesa. Eu sempre decepciono. Não tem jeito. Por mais que eu queira agradar a mamãe, eu decepciono mamãe. Olha bem, você está vivo. Viva. Agora não é questão de decepcionar ou não porque está com raiva e não foi do jeito que mamãe queria ser. Você agora pode se comunicar. Ter uma comunicação eficiente e ir mudando, resgatando a sua inocência. E cuidado aqui com esse conflito com a autoridade materna. Por quê? A autoridade materna não é só mamãe. Você pode ter uma chefe. E aí o que ocorre? No seu trabalho, uma chefe mulher, o que você faz? Começa a entrar em conflito. Ela não é sua mãe, ela é sua chefe. Se coloca na posição, lá você não é a princesa. Lá você chegou depois, possivelmente. E se você chegou antes de essa chefe ser chefe, cuidado, ela ainda assim não é a sua mãe. Queira ser o melhor, mas não por vingança. Seja o melhor que você pode ser, por amor a você. E você se coloca como a melhor numa relação até com uma amiga mais velha? Porque muitas vezes essa autoridade materna nós transferimos para uma mulher com mais idade do que nós. E nós entramos em choque e ela fala alguma coisa e a gente fica com raiva. Por quê? Ela simplesmente é ela. A verdade do outro na fase adulta é do outro. Aquilo que o outro fala, emite e nós, ou até funciona de uma determinada forma, tem determinadas atitudes, e nós não gostamos, nós precisamos olhar em nós. Sempre o outro, tudo o que ele faz, nós podemos deixar com ele, se precisarmos darmos limites adequados, numa comunicação adequada, e voltarmos para nós. Não precisa ser naquele momento, depois nós darmos uma paradinha, e observarmos, liberarmos a raiva, porque a raiva nunca é pelo motivo que aparenta ser. Rancor, arrependimento, estou arrependida de ter falado isso, estou arrependida de ter assumido esse emprego. Calma! Tenha paciência com você, amorosidade com você, e trabalhe a sua inocência sem querer vingar nada, sem picuinha. Sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo observando o negativo? que a outra mulher é isso, que a outra mulher é aquilo, que a outra mulher quer ser gostosa, quer ser a que mais aparece? Olhe para você, você está querendo ser gostosa? Você sabe mostrar o que você tem de melhor? Você sabe se apresentar? Lembra? Isso é muito importante, porque você pode estar querendo se esconder, e nem sempre o outro sabe disso. E o outro, você deixa espaço. Não é que a outra seja espaçosa, você que não está ocupando o seu espaço de direito na relação. Ok? Então vamos mais um pouquinho à frente, vendo outras características do nascimento. Mãe doente durante a gravidez. Às vezes a mãe precisa ficar mais tempo em repouso. E devido a tudo que ela precisa viver, como as almas estão unidas, esse feto acha que é culpa dele, que a mamãe está passando mal por culpa dele, que ele, é que se ele se mexer, se ele fizer alguma coisa, ele pode machucar mamãe, e mamãe não vai ter a sua vida naturalmente vivida. Ele também pode se sentir o quê? Encurralado. Lembra do processo de melinização? Eu estou aqui, eu não posso sair. Só, gente, que embora ele se sinta preso, sem saída, o que ele aprende depois? E por que não ficaria escondido? Porque ficar na caverninha, útero, na cama principalmente, se tornou obrigatório, aprendeu a ser gostoso. O clima ali entre mamãe e as duas almas, no final, esse bebê se acomoda, embora, muitas vezes, no dia a dia, tenha culpa. Por quê? Porque num trabalho, num relacionamento, em vez de expressar por que aquele estava preso e não podia, o que ele faz? Ele passa a se machucar, calando a boca. E na relação, fica uma pessoa muito silenciosa. O outro não entende, porque simplesmente aprendeu a interiorizar. Então, o que você pode fazer? Está com dificuldade? Está querendo se esconder? Está querendo, está se sentindo culpado? Vai, se recolhe. Hoje em dia, numa empresa, você pode ir até para o banheiro, a sua caverninha. Vai lá, respira, assume que agora você é adulto, e volta e se coloca. Ok? Há vantagens e desvantagens. Outra situação muito importante. Pai ausente. Como é que o pai pode estar ausente durante uma gravidez? Por um divórcio, por uma separação, às vezes não chegaram ao divórcio, só se separam de casa. A morte desse pai na gravidez, e a ausência do pai. Porque aqui, quando eu digo ausência, são aqueles pais que às vezes são caminhoneiros, são pilotos de avião ou da parte da comissaria, da aviação. Entendeu? São aqueles pais que ficam mais tempo longe, vêm, às vezes, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, às vezes até policiais entram nisso aqui. só que aqui, olha só, para esse bebezinho, esse feto, vamos dizer assim, que ainda não é bebê, ainda não nasceu, acha o quê? Eu causo dano para a mamãe. Eu separo quem eu amo. Eu sou culpado. Entra em desespero. De quem é esse desespero? É da mamãe. A mamãe, às vezes, se sente muito só. Ela entra em desespero porque ela queria um aconchego e não tem. Fica sem direção na vida. Então, aqui, teve uma fase dos hippies, que eles queriam toda a parte espiritual. A vida, vamos dizer assim, mundana, não. Tem que estar no espírito. Então, cuidado. Se você deseja muito, fazer muita meditação, mas não vai à luta para sobreviver, às vezes, o que também a pessoa faz? Tem sempre que ter uma droga, seja qual for. Para estar em paz, a mente acalmar. Calma. Lembre-se que você, isso agora não é mais verdade para você. E isso está relacionado a essa fase. E outra coisa, cuidado em dizer que meu pai é ausente. Porque se seu pai, o tempo todo, você está lembrando dessa ausência, quanto mais ele precisa estar presente para você reconhecer isso. Ele esteve sem a presença física. Mas, mamãe, o tempo todo, pensou nele. Seja pelo motivo que for aqui e da forma como foi. Ou na tristeza, ou na raiva, ou no ressentimento, ou no arrependimento de ter escolhido esse pai. se papai morreu e foi de uma forma repentina, ela ainda pode estar culpando os outros. Então, repara, isso aqui, todas essas características estão ligadas a um fato, mas você continuava na barriga da mamãe, nutrida, amada por Deus e crescendo. Então, hoje, você vai continuar precisando trabalhar isso para sair dessas influências que foram verdadeiras no passado, não mais hoje. Você está percebendo a diferença? As células do corpo gravaram isso. e se você está com essas ideias, isso não é real. Se você está causando dano, está causando dano a quem? A você? Você anda fazendo alguma coisa contra você mesma? É hora de mudar. Assumir amor a você. Ok? Então, tudo aquilo que nós trazemos de um passado, de uma referência vivida no passado, se nós mantivemos isso e hoje isso está ocorrendo, agora está contra nós. Então, é o momento de nós liberarmos e não mais estarmos criticando, julgando, reclamando. Lembra? paremos de reclamar, porque a vibração é baixa. Na aula 1, que eu falo sobre energia, que eu explico esse campo de vibração baixo. E nós precisamos subir esse campo para esse da inocência, porque vai entrar onde? No sagrado, no momento divino da nossa concepção. Ok? Então, vamos seguindo. E agora, há questões reais que nós precisamos de uma forma muito tranquila a partir de agora, principalmente, respire e observe caso você tenha tido uma mãe alcoólatra, drogada ou que fuma demais. Porque a tendência são tendências, é, você ter nascido com uma dependência e é aquela dependência não real. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o marido fumava e ela passou a ser uma fumante sem fumar. E ela tinha os pulmões todos escuros e quando o médico perguntou a ela, você vai parar de fumar? Quando? Ela olhou arregalado porque ela nunca tinha posto um cigarro. Então, o cigarro, como qualquer coisa, cria essa dependência e o bebê já sente isso porque entra nas substâncias todas e pelo cordão umbilical ele vai recebendo isso, tá? Pode sentir o que? Abandono porque essa mãe ela pode não fazer carinho na barriga, ela nem lembra muitas vezes que ela, se isso aqui é muito constante, que ela está grávida e consequentemente esse feto vai sentir o que? Solitário são mães em geral que saem muito à noite fechados nela fechada nela mesmo porque às vezes ela pode até fazer isso dentro de casa mas ela não é uma pessoa que está convivendo com todas as pessoas e você agora pode estar vivendo assim muito fechado em você mesmo quando você vai para escola está fechado quando você vai para família você fica fechado não tem uma comunicação você quer sempre trabalhar à noite é bom né porque também há trabalhos que precisam de pessoas que trabalhem à noite mas se você faz isso por amor naturalmente e não porque você esteja ainda abaixo dessas tendências aqui características tem dificuldade com compromissos porque se teve mãe alcoólatra drogada muitas vezes ela não teve um comprometimento com a vida dela então cuidado sem julgar sem criticar observe-se e mude é real tudo isso lá no seu passado foi existiu por que que continua existindo hoje porque você deseja manter isso tem uma picuinhazinha com a mãe você agora quer se vingar dela quer se vingar da família toda do seu pai o que você está ganhando com isso que tal você se dar amor que tal você mudar hoje que tal você por amor a vida fazer diferente para que também libere mamãe também libere papai libere a família todos que estiveram envolvidos nisso aqui tem muita coisa você precisa continuar num desses campos você precisa continuar se drogando com a raiva com o ressentimento com a mágoa que tal você liberar isso porque você pode não ser alcoólatra não se drogar não fumar mas dentro de você que vício você ocupa que vício de estar ali na reclamação na picuinha que eu chamo de mulher do mata piolho é assim que você fica que tal mudar tudo isso tomando consciência e se amando em honra a vida que existe em você lembrando da concepção que você teve um momento divino consagrado pela fonte criadora papai e mamãe humanamente perfeitamente imperfeitos proporcionaram apenas essa possibilidade tá você está deixando a vida levar você pra que por quanto tempo mais por que que você não assume a responsabilidade com a sua vida e toca a sua vida de forma diferente então chegou o momento né de você se trabalhar e como sugestão eu digo a você trabalhar o amor à vida a calma como seria que eu vou ser calma ué quem foi que disse que você na sua essência deixou de ser calma então chegou o momento bom da nossa conversa porque você vê que você se teve essa condição ou se você conhece alguém que passou por isso também é importante porque você pode até depois chamar essa pessoa pra entender um pouquinho tá o trabalho dela hoje então você precisa trabalhar o que amor à vida você tá viva se você tá viva você é uma campeã tá a calma você tem que trabalhar em você independente do outro lembrando que no contato com o coração nós nos acalmamos quando a nossa mente vem para o coração quando nós nos acolhemos leveza ser leve é um direito nosso de nascença atenção na respiração essa respiração é que vai proporcionar calma e leveza não adianta ficar meditando 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 e só ter calma e leveza enquanto está na meditação não o meditar é na sua própria respiração observar como é que você tá respirando um pouquinho inspire segure a respiração retenha a respiração pra todo seu corpo estar energizado e solta e isso você pode fazer três vezes várias vezes ao dia como se fosse um exercício consciente de tomada de vitalidade ok ter bons hábitos aqui o que que seriam bons hábitos estar com pessoas que falam positivo que vibram energia boa como é que você vai estar com essas pessoas no seu celular em uma leitura de um bom livro ao ver algo na televisão ao ver algo na internet porque são bons hábitos em todos os lugares vão ter pessoas que não tem bons hábitos e você que precisa fazer a sua auto escolha boas companhias e boas leituras as leituras o que você vê o que você ouve também faz parte das boas companhias porque você às vezes até vê bons filmes mas daqui a pouco já está sendo absorvido pelo entorno para você falar algo julgando alguém criticando alguém então ouça e mude você se o outro quer falar ah mas minha mãe só fala besteira meu pai só vê o na internet na internet e na televisão coisas horríveis você precisa estar mesmo que esteja entre meditação então você que vai fazer essas escolhas você pode usar até a proteção azul é a luz da proteção se sinta protegida em qualquer ambiente peça mentalmente não precisa nem se visualizar totalmente envolvida na luz azul pode também vou te dar mais uma ideia imaginar mentalmente uma parede transparente de luz azul e tudo que vem da televisão de alguém falando bate e você vai escolher uma comunicação clara e eficiente que possa tirar aquela energia mudar muitas vezes eu digo assim escutei o dia tá bom a pessoa não entende nada porque eu mudei de assunto e a energia muda e eu não agredia não disse ah para de falar isso por aqui vai piorar vai haver briga entendeu como é que é a brincadeira é a leveza da vida que você precisa escolher agora e isso vai trazer a sua autoproteção então você se proteger também é você manter o seu campo energético com energia elevada se amando se você se ama você vai amar o outro se você entrar nessa energia você vai poder muitas vezes só em chegar perto ajudar alguém a se amar ok mamãe está em cada célula sua papai está em cada célula sua você já deve ter ouvido falar de Bert Helling não sei quem é que inventou que mamãe e papai a gente pode jogar no lixo não existe isso porque nós somos frutos da união deles dois então todos nós temos papai e mamãe mas precisamos ser iguais a papai e mamãe não é uma escolha nossa precisamos estar num lugar ruim não a escolha é nossa ok então vai vendo que agora você adulta ou se você é adolescente a escolha é sua você pode estar até num colégio ou fazendo uma faculdade e mantendo um ambiente saudável ao seu entorno muitas pessoas querem voltar ao útero como recriando situações onde dorme muito você já vira adolescente que só quer dormir reclama para acordar quando volta da escola ou da faculdade já corre para a cama fica muito na cama quer fazer tudo na cama quer ficar por aqui porque quer ficar protegida cama é a caverninha inicial útero tanto que agora está sendo muito aconselhado as mães manterem os bebês muito acolchoadinhos para eles se sentirem como no útero ao nascer e mantém muito adulto que é um emprego nem é um trabalho é um emprego em uma instituição oficial isso é o que? manter o útero para se sentir o que? segura observe como você está você é uma pessoa segura o que é ser seguro? você consegue expor o seu pensamento a verdade interior você consegue caminhar com passos firmes e seguros sentindo o chão lembra que eu falei na concepção dos pés apoiados no chão você quando senta apoia seus pés isso você precisa trazer essa memória para as suas células para que você quando tiver que conversar com alguém às vezes até com um amigo ou com um paquera você precisa sentir-se segura é é importantíssimo isso a segurança vem de dentro quando eu deixo a segurança na mão do outro como é que eu vou viver? como é que eu vou me colocar para essa pessoa? se eu preciso de um amigo de um pai de uma mãe de uma tia de uma avó de um paquera seja quem for até de um cachorro algo eu preciso rever dentro de mim é muito importante eu voltar ao meu poder eu voltar a ver como é que eu me posiciono na terra nas minhas pisadas como é que eu estou respirando respirando se eu estou trazendo energia suficiente interna na inspiração para que todo meu corpo se sinta firme seguro e eu viva o que que eu expresso? outra questão é sentir-se limitado em seu crescimento na vida em um relacionamento em uma sociedade às vezes a gente quer fazer até uma parceria mas a gente diz assim ah é tão ruim não sabe fazer acordos claros não consegue expor a sua verdade então dá uma sensação de que? de opressão e isso vem das últimas semanas da gestação quando o útero era apertadinho então se você tem claustrofobia se você começa às vezes não eu não quero essa roupa é apertada isso aqui não serve esse local é muito pequenininho para respirar e perceba a energia é real? é tão pequeno que você não possa se sentar e ficar nesse local? se você está numa empresa o espaço que você tem seu metro quadrado dá pra você trabalhar? se dá para trabalhar ok essa não é uma situação que limite seu crescimento essa situação não limita você a você dar o seu melhor? é só uma sensação que vem era real lá no útero da mamãe e que as suas células quando você se sentou ali naquele metro quadrado para trabalhar fez com que ela fosse ativada para quê? para ser liberada tudo que nós vivenciamos tudo que eu venho falando até agora e ainda vou falar mais um pouquinho é simplesmente porque na presença do amor de um relaxamento amor aqui nesse caso é um relaxamentozinho interno do subconsciente aflora para você curar essa energia então por que não? por que que você agora não diz a você mesma eu posso desenvolver de uma forma diferente essa minha percepção esse meu local de trabalho é suficiente para eu fazer tudo que eu desejo e que eu sei para expor o mundo essa casa é pequena ela tem o número de metros quadrados que eu posso ou pagar para tê-la como própria ou pagar como aluguel não importa será sua então você pode desenvolver a sensação de que o outro é menos interessante para você mesmo por que? porque isso aqui era um lugar apertado e no entanto o aperto ou não aperto não vai deixar você ser menos interessante repara por que que um parceiro poderia ser menos interessante ele vem te abraçar não não ele vem trazer alguma coisa não esse aí não ele não é interessante para mim e não isso aqui é só a sensação do útero porque na realidade ele é ele e você é você e você agora não está mais no útero você agora é um ser adulto que pode mudar as situações como trabalhando a conexão com a fonte criadora mas fonte criadora é lá em cima não agora é você respira traga essa conexão com seu coração faça suas escolhas diferentes perceba o universo nos nutre como quando nós respiramos e fazemos com que a energia da inspiração o prana da conexão com a vida vá até os pés e expiramos tranquilamente nós percebemos que o mundo é prazeroso que o universo é que nos nutre como é que o universo me nutre Sueli o universo nutre a mim a você e a todos quando nós demonstramos ao universo que estamos vivos com leveza com calma com prazer com satisfação pela vida mas meu pai minha mãe meu pai se ausentou minha mãe era assim era assim e daí deram a vida a você o que que aconteceu com amor lhe deram a vida você fruto do amor divino encarnado a sua alma encarnou porque o amor divino trouxe a você o planeta terra então você agora só precisa se amar e levar a frente o que você deseja você pode merece se você se permitir ser diferente no planeta terra agora fazendo a diferença como deixando o passado no passado reverenciamos reverenciando como Bert Helling diz reverencie o passado honre papai e mamãe você e seja você fazendo diferente deles na próxima aula que eu vou falar de nascimento eu vou dar mais umas dicas ok hoje eu trouxe uns livros aqui pra vocês se você gosta de ler se você começou a ser despertada nesse assunto que você agora diz assim mas de onde que Sueli tirou isso eu não inventei nada tá gente esse livro aqui ó como seu nascimento afeta seus relacionamentos da Sondra Rei do Bob Mandel tem todas as explicações sobre renascimento tem a Manúcia Passos de Lima uma brasileira estudiosíssima filósofa também tem vários livros entre em contato com ela telegram ela tá lá sempre falando agora de constelação o João Garriga Bacardi tem Onde Estão As Moedas lindo livro vale a pena ler e se você deseja ser mamãe leia esse livro aqui Nascer Sorrindo do Frederic Leboaier durante ou antes da gravidez vai ser fenomenal você vai amar e tem os livros de Leonardo Orch que trouxe o Renascimento também junto com Sondra e outros foi uma dissensão e cada um foi levando para um lado eu quando me tornei renascedora foi pela escola internacional de Ronald Fuchs ele vem daqui da Sondra então nós sempre trabalhamos a respiração e o pensamento criativo Leonardo Orch trabalha mais a respiração com fogo a imortalidade física então tem muito conteúdo que você pode satisfazer seu lado racional inteligente não significa que você precise ser renascedora que você precise fazer renascimento simplesmente pelo que eu estou falando ok precisa sim assumir a maturidade de mudar sua vida isso é o mais importante na aula anterior da concepção vocês lembram que nós falamos sobre isso e aqui eu falei disso ok esse momento sagrado que toda a surpresa e todas as informações da concepção estão dentro de você na concepção já havia todos esses casos aqui que eram importantes né e eu falei aqui ó só pra você relembrar nessa aula nós falamos da importância da alma humana a tendência a se esconder a mãe doente pai ausente mãe viciada querer voltar a útero e sentir limitada e aqui ó o que eu disse nome então se você deseja ter um bebê e se você deseja também entender um pouquinho a questão do seu nome porque nome é uma questão muito interessante gente em geral no passado a mamãe é que escolhi o nome né mas olha só se uma mulher você está grávida ou a mamãe esteve grávida ela já não tem ela não dá útero ao bebê então quem é que deve dar o nome se é uma parceria porque que a mulher tem a tendência a excluir a parceria os dois escolhem o nome ah e daí os dois escolhem como é que vai ser isso eu não sei o sexo se não sabe o sexo é muito simples a parceria mesmo que você está numa parceria que a outra pessoa é do mesmo sexo e que vocês vão adotar uma criança ah mas aí como é que nós fazemos não tem ninguém que vá dar o útero cada um faz uma lista de nomes para o sexo feminino de nomes para o sexo masculino se vocês puderem na hora não pegarem o bebê ainda sem nome tudo bem se não se for uma barriga de aluguel porque isso hoje está muito comum você pode pedir para botar a barriga falar com esse bebê e é importante que você faça isso para o bebê já começar a fazer essa conexão com o seu tom de voz e se são do mesmo sexo os dois façam isso mantenha um contato dentro do possível nem que seja por telefone pede para a pessoa botar o telefone na próxima barriga e alisar a barriga e vai dizendo o nome na hora que o bebê der um chutinho é aquele o nome então o bebê vai escolher o nome ok mas eu fiz uma lista como é que eu vou escolher leia o significado desses nomes tem dicionários e dicionários de nome você não precisa comprar o dicionário não você já tem nome vai em qualquer livraria você olha eu ensinando coisa errada mas é muito importante você vai lá e veja o significado escreva veja no celular o verdadeiro significado do nome ah mas o meu nome veio porque minha avó porque minha bisavó você pode trazer esse significado com todas as questões relacionadas a sua avó ou você pode perceber o significado do seu nome em um dicionário e expandir isso em você a partir de agora repara é outro campo de energia você pode reverenciar avó ou avô quem quer que seja o pai se você é júnior mas é só uma reverência você não precisa manter as características positivas nem negativas dele vai na essência o que que significa esse nome porque essa conexão vibracional das vogais do nome é que são importantes ok então o que que nós vamos a partir de agora exercitar quando nós já temos um nome vou dar só uma dica Sueli Rocha pensa que eu nasci com esse nome não depois um trabalho que foi feito eu já na fase adulta e a pessoa orientou para que fosse eu sempre passasse a comunicar aos outros na minha assinatura em todos os meus documentos é tudo igual mas vocês vejam que é canal Sueli Rocha frequência teta em todas as mídias sociais por que será Sueli Rocha tem as vogais as cinco vogais e você pode fazer isso tá bom mas exercitar o que a inocência a simplicidade a facilidade o amor a vida quando nós exercitamos no dia a dia isto aqui todo o passado fica no passado nós nos sentimos livres independente de útero apertado de tempo que eu fiquei dentro de útero e tempo que eu fiquei fora numa incubadora para poder completar o tempo os nove meses não importa o universo a protege apoia e lhe dá mais que o suficiente sempre mas para isso respire seja inocente saia da crítica da reprovação do rancor do ressentimento simplicidade tudo é simples tudo é tão simples que nós aprendemos a complicar porque a gente saiu dentro do próprio útero da unicidade com o divino em nós por causa do gostinho do cheirinho que veio passando dos trancos ou do ficar calado quietinho ali se sentindo apertado tá porque isso tudo é fácil e chega-se ao amor à vida então agora é muito importante uma frase para você prestar atenção que eu deixo para você como o meu nascimento me afeta até hoje pense nisso deixe para mim depois informações o que você gostaria de trabalhar como seria se você liberasse com profunda reverência a honra se sentindo nas suas células seu papai e sua mamãe olhe para isso com carinho olhe essas características se for necessário reveja essa aula se for necessário que você vê que pode ajudar a mais pessoas até um filho ou uma filha compartilhe deixe uma informação para mim porque o meu interesse é que todas as pessoas que necessitem aprendam um pouquinho sobre si mesmas e se tornem mais felizes a maternidade é um objetivo consciente da mãe em se abrir para a oportunidade de uma alma encarnar e esse momento ocorreu a alma aprende o que necessita na terra neste planeta com os pais com os adultos do entorno porque as vezes não são os pais as figuras adultas e o ambiente na justa medida da necessidade de avançar saindo do negativo só quando você sai do negativo do passado é que você começa a ver que a cada negatividade houve algo que você aprendeu a desenvolver você passou a ser por exemplo mais destemido mais corajoso agora se você só olhar o passado pelo passado continua se infantilizando sendo criancinha não vai ver que você mesmo assim desenvolveu muitas coisas e tudo que você desenvolveu tem gente que diz assim qual é o seu ganho negativo eu não gosto muito disso não porque eu não gosto de nada negativo então eu digo assim qual é a qualidade o que você desenvolveu de melhor tendo nascido nessa família ou tendo convivido com essa família se você foi adotado pode ser até com a avó não importa é quase que uma adoção porque muita criança adora ficar com os avós por quê? mas mesmo assim aprendeu aprendeu o que é amor por exemplo aprendeu as vezes que pancada não resolve então por que que você ainda se bate por que que você bate num filho por que que você sai pra briga com todo mundo você gostou? não e por que que você tá colocando essa energia agressiva na pessoa errada em você hoje libere pro universo isso já acabou possivelmente quem lhe bateu se ainda está vivo se arrepende se não está também se arrepende deixe isso é questão da pessoa veja que você pode ter apanhado mas aprendeu o que? a seguir adiante então valorize o seu seguir adiante de uma forma delicada amorosa leve os pais os pais são humanos perfeitamente imperfeitos como nós segundo seus caracteres suas atitudes seu estilo de vida seus motivos pra serem pais tem manual você trouxe o manual? não trouxe como é que eles iam saber? tudo é na intuição é na racionalidade né? se fosse mais na intuição seria melhor ainda mas normalmente vai muito na racionalidade e você aprendeu com pais amorosos cuidadosos com atitudes de acolhimento num ambiente harmonioso excelente mas observe você continua sendo igual a eles ou você agora se vê como humano também podendo às vezes exteriorizar porque às vezes o ambiente era muito harmonioso porque eles formavam uma equipe e não traziam para as crianças abertamente e aí você percebe o seguinte fica achando que convivência é só paz e amor quando não é paz e amor não está correto acorda não é assim as pessoas são diferentes seus pais só protegeram você agora você pode perceber e liberar perceber as diferenças é muito importante o mais importante no momento atual é você perceber que você agora é independente de papai e mamãe e as escolhas são suas então eu convido você se você deseja fazer um trabalho agora que você procure um lugar adequado se senta respire e ao inspirar conte um dois três quatro retenha um dois três quatro expire um dois três quatro e durante este trabalho você continua assim só focada na respiração você deseja aprender o que é inocência simplicidade facilidade desde a perspectiva mais elevada da fonte criadora de Deus do criador de Buda de Jesus vamos agora exercitar isso aqui vai ser um momento muito simples e você pode fazer trabalhos maravilhosos então agora inspire contando de um a quatro retenha de um a quatro exale um dois três quatro procure manter a sua respiração dessa forma enquanto você me ouve e o seu trabalho será apenas dizer sim a cada afirmação eu entendo o que é inocência simplicidade facilidade desde a perspectiva mais elevada da fonte criadora do criador de Buda de Jesus como você está mais habituado a falar diga assim eu entendo o que é inocência simplicidade facilidade eu sei a sensação e como é sentir nas minhas células inocência simplicidade facilidade segundo o conceito do criador diga assim eu reconheço no meu dia a dia inocência simplicidade facilidade em mim nos outros nas minhas tarefas nos meus projetos na minha forma de avançar nos meus relacionamentos diga assim alto agora feche os olhos respire sinta essa energia chegando ao topo da sua cabeça descendo a medida que você respire por dentro por fora no seu entorno no seu local até que chegue aos seus pés dê uma boa inspirada e abra os olhos interessante que você faça isso por 21 dias ok lembre que você já além de ser uma vencedora no dia a dia tenho profunda gratidão por você estar comigo até aqui deixe like comentário nas redes sociais Sueli Rocha Frequência Teta você tem inteira liberdade para me seguir me divulgar e até a próxima aula um grande beijo de luz e amor no seu coração e até a próxima aula e até a próxima aula Obrigado.